Olá! Como vocês estão, amigos e amigas do canal Tubarão 2018? Vocês estão de boa? Então, vai ali embaixo naquele botãozinho vermelho ali, ó. Inscreva-se no canal Tubarão 2018, deixa seu like, fortalece a gente aí, ó. Eu agradeço a cada um que tá se inscrevendo aí, ó. Vamos crescer esse canal aí, ó. Vai vendo meus vídeos aí que eu tô postando aí, ó. Tenho mais de 700 e poucos vídeos aí no canal aí, ó. Vai assistindo aí, ó. Vai deixando seu like se você vai gostando aí, ó. Like ajuda muito o canal e você se inscrever também é bom, beleza? E se você não se inscrever, meu canal não tem como ir pra frente. Então, se inscreve que todo dia eu tô postando um vídeo diferente pra vocês aí, ó. E você vai deixando seu like pra gente, ó, cada vez mais crescer e poder mandar mais vídeos, coisas boas, engraçado, interessante, entretenimento, notícia. Se vocês gostarem, eu tô mandando aí, beleza? Então, e também dá palpite do... do... sobre o jogo do Londrina aí, ó. Tô dando palpite direto aí, ó. Ó, se eu tivesse falado aquele... que mesmo... feito aquele negócio que eu falei, né? Ter dado o mesmo resultado do Bahia e Londrina, Copa do Brasil, contra o CRB e Londrina, eu tinha acertado. Mas eu fui falar 2x0, né? Mas quase acertei, né? Mas quase, quase não ia acertar. Então, beleza. Então, vai ter outro jogo, eu vou dar outro palpite aí, ó, no canal, beleza? Vou dar outro palpite. E vocês também podem deixar o palpite aí, ó, nos comentários aí embaixo aí, ó. Deixa seu like, palpite, ó. Sempre do Londrina. Quem apoia o Londrina aí e quem não é também, pode dar palpite também. Eu agradeço aí, beleza? Então, vamos dando seu palpite aí, ó. No jogo aí, beleza? Fortalecendo. Não esquece de se inscrever e deixar o like aqui embaixo, beleza? Ajudou muito o canal aí. Falou, fui, tchau, obrigado.